15 saem e 15 entram. Veja os nomes já definidos do novo secretariado. Eu quero ver. Os 15 são 15 secretários de Wellington Dias que sairão para disputar alguma coisa ou, no caso do Osmar Júnior, coordenar a campanha de Rafael. Ele sai, mas não disputará nada. Rafael Fontelli sai, Fábio Novo, Florentino Neto, Hélio Isaías, Janaína Marques, Flávio Nogueira, Zé Santana, Osmar Júnior sai para coordenar a campanha de Rafael, Fábio Xavier, Simone Pereira, que nós já havíamos anunciado aqui que disputará a vaga de estadual, Viviane Moura, Maínia, Genival Salles da Agespisa, Castro Neto do DR e Sida Santiago da Sendrogas. São 15 gestores e isso é que é reforma de secretariado. E quem vai entrar? E quem vai entrar? Nós temos a lista, Guerreirinho. Vamos mostrar a lista parcial porque nem todo mundo está definido. Vamos trabalhar com Regina Souza. Com Regina Souza. Na Cefaz, a gente tem um homem da extrema confiança de Rafael Fontelli, que é o superintendente de gestão, o Antônio Luiz. Eu acho, Ju, que ainda tem a foto aí do Antônio Luiz do lado do Rafael, ele que é bastante conhecido. Na CEAGRO, no lugar da Simone Pereira, a gente tem o Jonas Moura, que foi presidente da PPM, ex-prefeito de Água Branca. Na SECULT, também um nome bastante conhecido, da extrema confiança de Fábio Novo, Carlos Anchieta. Nas cidades, o irmão de Fábio Xavier, Gustavo Xavier, que já ocupou a pasta no lugar do irmão. Na Cendrogas, eu confirmei com a Cida, também o nome da confiança dela, o Sam e o Falcão. Que já foi da Cendrogas. Já foi. Na CESAP, tem o Alderico Tavares, que é o marido da deputada Janaína Marques. E é já do quadro, ele é diretor da CESAP. Mas Erlon Guimarães e o doutor Telmo Mesquita, o ex-secretário estadual de saúde, também são cotados. E na SASC, olha aí, eu levando canelada, porque já recebi a informação de que a Ana Paula e o Daniel, que é suplente do MDB, não largam o doutor Pessoa. Mas o que eu apurei é que se o doutor Pessoa expurgar a Ana Paula da SAA de Norte, ela fica no lugar do marido, Zé Santana, na SASC. Pergunte, Guerreiro. Então, você está me informando aí que na Secretaria de Saúde... É o Alderico, que é o mais cotado, que é o marido da deputada Janaína Marques. Ele apareceu aí nas imagens lá em Parnaíba. O Florentino não indica o sucessor? É a indicação do Florentino. Ele está fazendo dobradinha com a Janaína. Ele, federal, e a Janaína estadual. Inclusive, estiveram juntos lá em Madeira, o Joca Marques. Parnaíba, ele estava lá também na foto. Lusilândia, exatamente. O Alderico é diretor da SESAP, muito ligado ao Florentino. E é uma indicação dele, sim. Agora, e cadê os outros? A Janaína está aí na foto. Janaína, que está fazendo dobradinha com ele em vários municípios. Os outros, Abadeu. Cadê os outros? Conversei com os gestores. Ah, peraí, eram 15, você trouxe 6. Isso, porque os outros disseram o seguinte. Aí, aliás, um trabalho completo. Antes de conversar com o Gó... Eu acho um serviço... Continuando. Olha o assessor do Rafael aí, ó. Isso, ou é o superintendente de gestão. Os outros disseram o seguinte. Ari, eu preciso sentar com o governador para fechar o nome. Eu não antecipo pela mídia. Não vou antecipar aqui pela imprensa o nome sem ter batido o martelo e virado a ponta com o governador. Amadeu, existe um receio muito grande de não atropelar as decisões também da vice-governadora, que vai assumir o mandato. De não causar nenhum tipo de milíndio. Ela não vai criar grandes dificuldades, eu imagino, com essa transição. Mas também existe esse... Devagar, vamos lá, não queremos confrontar a próxima governadora. Apoliana, cadê as PIs que vão ser BR? Amadeu, a gente tem a lista aí dessas PIs. Na verdade... Vai receber uma mensagem aqui da lista. É uma mensagem. Da lista, você quer falar antes da Apoliana? É uma mensagem.